E aí galera, aqui é o Jota S.O.Taco, seja bem-vindos de novo aqui no canal. Hoje vamos com mais vídeos de espelho de arte, hoje um vídeo bem anormal, sendo sincero. Alguns podem perceber que o título, foi um título um pouquinho pesado, sendo assim sincero. É que o desenho que deu errado, alguns entraram no vídeo por causa desse título. Mas eu vou explicar mais ou menos porque eu coloquei esse título no vídeo e todos os motivos. E vocês vão também perceber o desenho em si. Vocês estão lembram daquele desenho do Kid Knight, dependendo da pronúncia do inglês, que eu fiz com um cavaleiro, uma criança cavaleira. Pra quem não viu, eu vou tentar deixar o card, se não é só entrar no canal que você vai ver dos vídeos mais recentes. Que é um arte que eu fiz de um garotinho cavaleiro, né, que ele faz suas armas, algumas coisas que ele acha, né. Algumas sucatas ele faz. E eu queria fazer meio que um rivalzinho pra ele, né, como aqueles personagens de Shonen, que tem um rival. E eu queria fazer um arqueiro, né, pra ser aquele meio que medieval. E saiu isso que vocês vão ver no final. Saiu isso, de um arqueiro, pra um palestrante brutamonte forte, com essa espada gigantesca. É, nem que deu isso. Porque os inscritos começaram a sugerir algumas coisas no meio da live, porque eu fiz em live. Só pra lembrar que hoje tem live, hoje estarei de volta, hoje vai ser bem top. Conto com vocês, ok? E na live, a galera sugeriu algumas ideias. Eu não queria deixar aquelas ideias pra lá. Eu deixei o arqueiro pra lá, desformulei a ideia e quis fazer algo assim. Não sei se esse vai ser o rival dele, né. Eu ainda tô pensando. Talvez eu deixe pra lá. Eu não sei nem se vai ser do mesmo universo do que o Canait. Mas, deu nisso. E foi bem interessante eu desenhar ele e tudo mais. A pintura, vocês podem perceber que eu também usei a mesma técnica que eu usei desenhando o monkey de luz. Que é a multiplicar. Eu usei porque eu tô viciado nessa técnica. Porque ela é muito boa. Não tô usando todos os desenhos. Mas a maior parte tô usando. Porque é a técnica muito incrível. E não é muito certa, sendo sincero. Eu demorei pra aprender, mas eu aprendi. E tô usando. E hoje foi só o videozinho. Hoje foi só esse video mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se você deixar o like. E pra quem não é inscrito. Caiu aqui de paraquedas. Se inscreve aqui. Aqui o conteúdo é bem interessante. Todo dia tem vídeo e live. Segundo e... Segundo... Normalmente segunda não tem. Mas... Vou tentar reorganizar aí o horário do canal. Então galera. Falou. Até o próximo video. Tchau, tchau. Até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.